O vermelho do achichá Já não é tão encarnado O canto do sabiá Lá no canto do cerrado Já não soa tão canouro O meu tesouro Foi roubado O meu sorriso sincero Hoje ri amarelado O rio calmo descendo Deságua doce em mim Areia fina da praia Já não é tão clara assim Há tempos vivo cismando Perguntando o que será Perguntando o que será Será que eu sinto falta de mim Ou que será 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 Que essa saudade que mata Que essa cidade em volta Cercou-me de solidão Será que eu perdido me acho Que só me encontro no cacho De lima do meu secão O rio calmo descendo O rio calmo descendo Deságua doce em mim O rio calmo descendo O rio calmo descendo O rio calmo descendo Com o rio calmo descendo A dia em seguida O rio calmo descendo Cercou-me de solito Será que eu perdido me racho Que só me encontro no caso De lima do meu centro Será que essa saudade me mata Essa cidade em volta Cercou-me de solito Será que eu perdido me racho Que só me encontro no caso De lima do meu sertão Laranja Lima Aplausos 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 Aplausos